Fala aí pessoal, hoje eu vou trocar a partilha do PCX. Por que que eu faço isso? Por dois motivos. Primeiro, economizar. Segundo, concessionária e os mecânicos aqui, eles demoram muitas vezes para fazer um serviço assim, eles pedem para deixar o dia todo. Teve um rapaz que foi me cobrar 25 euros. Ah tá, a concessionária também é cara. Concessionária se eu não me engano é 35 euros. Um rapaz foi me cobrar 20 euros e aí eu mesmo tive que aprender, porque você sabe que nem todo dia nas entregas é bom. Meu nome é Thiago, eu falo diretamente de Cidade do Porto. Se você tá caindo de paraquedas aqui, seja bem-vindo. Cara, eu não tô indicando ninguém fazer isso, cada um assume seu próprio risco. Como eu falo nos vídeos, isso aqui não é um sentido para você fazer nada. Só vou mostrar aqui para quem tem curiosidade e quer aprender, beleza? Mostrar a realidade para as pessoas. Ah, mostrar a realidade. Do dia a dia. dia a dia, tá um frio lascado aqui hoje. Não tá um tempo frio igual ano passado, mas tá frio. Então vou amar trocar. Primeira coisa é, essa aqui é a chave 8. A gente vai tirar um parafusinho que tá ali. Na verdade são três parafusos. Esse menorzinho e dois que tá ali escrito número 10, mas não é número 10, né? É a número 12. Vamos lá, já mostra aqui ó. Mostra aqui ó. Aqui. Primeira coisa tem que fazer uma cena aqui assim ó. para poder ela dar uma fechadinha. Olha aí pessoal, até eu vou aprender, hein? Aí tira esse, ó, esse aqui de baixo. o cheiro daqui de cima. Deixa eu arredondar um pouquinho aqui por causa do carro. O rapaz tava me xingando, gente. O rapaz do meu canal, é, meu canal falou assim que era para mim fazer só uma coisa. não era para mim fazer um tanto de coisa assim, não. Ah, eu deixei lá nesse canto central, viu? E aí, não, não, ela não... ele não fez o que tinha que fazer não, viu? A gente tava bem comido, ó. Nossa, passou do tempo. Tava pegando aqui, ó. Pegando o disco? Tava pegando o disco. Vi que tava fazendo um barulhinho hoje. Olha aqui. Vendo? Tava bem gato. Uhum. A gente tava fazendo um barulho estranho. Esqueci de fazer uma coisa, vou pegar uma chave de fenda. O certo era... aqui tem que fazer isso aqui, ó. Apertar aqui, até ela ficar mais ou menos nesse rumo aqui, assim, ó. Quem acha que vida de estafeta é fácil, olha aí. Você pode pagar, tá, gente? Mas como você já viu que, quem tá aí no canal, já viu que tem dia que a gente sofre para fazer 20 euros? O importante também é que você sabe fazer o serviço, né, Thiago? Então, não precisa pagar. Eu aprendi. Se você aprendeu, você sabe. Hoje tá mais duro, não sei porquê. É porque está sendo filmado. E aí não tá indo muito legal, não. E esse outro é pra aqui. Nossa. Vamos lá de novo. Nossa. E aí, que tenho que olhar para ela. Rica tem que ler uma outra. Rica tem clã uma outra. Rica tem clã uma outra. Rica tem clã. Rica tem clã uma outra. Soltou! Carniça! Carniça hoje! Calma que dá certo! Ai ai! E isso aí porque eu vim aqui e falei que não podia demorar! Eu tenho que fazer uma limpeza lá em cima no apartamento! Agora vai! Muito bem! Ah não, Thiago! Só não achar que o rapaz que cobra os 20 euros está sendo justo, hein? Mas é a primeira vez que acontece isso! Isso aqui é rápido! Isso aqui das outras vezes foi 5 minutos! Isso aqui é rápido! Isso aqui é rápido! Olha gente, o que eu estava fazendo errado é que eu não tinha colocado esse parafuso aqui, eu tenho que colocar esse parafuso primeiro, eu esqueci, eu estava lá no Brasil né, eu troquei e tinha que ter trocado de novo e eu acabei não esquecendo, o que faltava? Se você não tiver segurança como eu falei, leva num profissional, as vezes a pessoa quer fazer economia e acaba economizando é nada, acho que não vai funcionar hein, dá aquela confirmada né, pronto, eu nunca deixei comer tanto assim, agora um detalhe importante, ai, que joelho doente, vem aqui, dá umas bombadas no freio, porque se você pegar e já acelerar, ele não vai frear, porque você vai ver que ele vai estar bem no final, detalhe muito importante, gente, no começo, aqui como eu não lixei, ele não vai estar 100% não, então muito cuidado, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, um beijo no coração, até o próximo vídeo, obrigado por você ter compartilhado seu tempo comigo, e até o próximo vídeo, tchau! O senhor está mal, venha um carro, bate-lhe aí, veja lá, tenha cuidado, tá bem, obrigado! Tá bem, obrigada!